Teu coração já fraco e cansado De duras emoções Tem chegado só notícias de derrotas E desilusões Parece até que Deus te esqueceu Não enxerga mais a luz no fim do túnel Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor Não é sinal que Ele te deixou No silêncio Deus trabalha por você No silêncio neutraliza o inimigo Pra não te tocar No silêncio Deus está te contemplando No silêncio Ele está te guiando Não vai te deixar No silêncio Ele prova a tua fé No silêncio saiba que contigo é No silêncio Ele vai agir No silêncio Ele vai te sustentar No silêncio o teu pranto vai cessar No silêncio Ele vai agir No silêncio Ele vai agir No silêncio Ele vai agir